Eu tive que falar pro Luiz, Luiz, senta um pouquinho pra gente conseguir gravar, porque ele vai de um lado pro outro, verifica isso, verifica aquilo. Esse é o espírito aqui da sua pizzeria, Luiz? É, é que não sou eu que corro, a pizzeria que faz eu correr a mente inteira. Grande pizzeria em pleno coração do Bixiga, pra você que quer saborear aquela pizza autêntica italiana. Tudo vocês controlam, desde o buffet de antepastos, fala um pouquinho. Tudo feito com carinho, a gente que faz a caponata, a sardela, a licella, o tomate seco, nós temos outras variedades de antepasto, tudo de primeira. Fora as pizzas, né? Desde aquelas pizzas tradicionais, até as rúculas com tomate seco, aquelas pizzas saborosas, vocês estão vendo? E um preço, gente, mais do que justo, porque todo esse sabor que você tá vendo, tá imaginando que seja, você vai ver que é melhor ainda na hora que você... Não é à toa que tem tanto movimento aqui, na verdade, final de semana, todo mundo aqui. E pra você que tá vindo ao teatro, vem assistir algum espetáculo, alguma mega produção, tem que dar um pulinho que você vai adorar brand de pizzeria. Fora o autêntico chope... Weissteiner, importado da Alemanha, uma carta de vinhos maravilhosa, variedade de sucos enormes, cerveja, tudo de primeira, é isso que fez da nossa casa até entre as 20 melhores pizzerias de São Paulo. Foi eleita esse mês, isso é um sucesso. E pra você que quer na noite de calor degustar o chope, comer uma pizza, você pode vir aqui, quer vir com a sua família na noite de inverno também, porque é uma casa muito acolhedora. E é na rua 13 de maio... 543. E o telefone... 288-7349. Em pleno coração do Bexiga, brand de pizzeria, você não pode perder. Lembrando, Shopping Tour Gourmet, toda segunda... Às 11 horas da noite. Sábado, meio-dia.